Você conhece todos esses lugares em João Pessoa? Praia da Penha, o Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, o Mirante do Farol de Cabo Branco, com vista para o ponto mais oriental das Américas, a Ponta de Cabo Branco, com vista linda, fica do lado da Praia de Cabo Branco, também belíssima. No centro histórico temos o Palácio da Redenção e o Pavilhão do Chá, um pouquinho da Orla de Manaíra pra você e pra finalizar o pôr do sol do antigo Hotel Globo, lindo!